olá preciosas do canal a jana está aqui no shopping tower x olha só menina hoje vamos apresentar aqui todo o shopping shopping tower x rua x 63 vamos para o vídeo preciosas olha só preciosas estou aqui na petlas moda plus pedra moda plus aqui dentro do shopping tower x olha o nosso instagram eu vou mostrar toda a moda é só temos vestidos maravilhosos a coleção deles está toda pronta olha aí ó coleção toda pronta não dá pra gente gravar tudo de cabo a barraba como a jana fala mas olha só que bacana várias peças lindas olha esse conjunto maravilhoso esse macacão tá quanto filho 55 e esse ouro 75 esse aqui em suede olha que luxo e esse outro também lindo agora vestido é petlas g plus a bancadeira aqui é o número 53 54 olha só preciosas estamos aqui também na alta onda temos jaqueta colete olha que luxo já chegou muitas novidades masculino e feminino também jaqueta a partir de noventa ea masculina a partir de 90 a partir de 90 preciosa corre aqui ó alta onda tem jeans e agora jaqueta também segue o nosso instagram chama no whatsapp que ela envia também é preciosa mas correio mas correio e os jeans a partir de quanto 40 dias a partir de 40 reais a banca dela é um luxo em a banca número olha só o box 85 é alta onda chama no zap lourdes olha só preciosas outra banca maravilhosa aqui no shopping tal diz essa é jazz história história blusa camisa feminina a partir de quanto 25 a partir de 35 olha que linda é tamanho único no tmbmpg olha os detalhes vamos ter saiu também essas aqui em suede é suede aproxada quando 35 As nossas calças A partir de 40 40 reais A partir de 40 Olha só, Jazz Stories Segue o nosso Instagram Envia correio também, né? A partir de quanto? A partir de 10 peças, mais ou menos Então chama lá Tem o Instagram também Chama no direct Jazz Stories pra vocês aqui Olha só, preciosa Mais uma banca maravilhosa É modas ótima Tem Instagram Envia correio também, né? Peças a partir, ó Camisas femininas a partir de 35 Ou 3 por 100 Olha só Camisas femininas 35 ou 3 por 100 Vestidinho 60 reais Moda executiva Bem bacana É modas ótima Aqui no shopping Na rua Tiz 63 A banca dela é o número 56 Vem pra loja Aceita cartão, Amara? Aceitamos cartão Aceita cartão É bomba, viu? É loja top, hein? Então pode chamar Olha só Olha só, preciosa Mais uma loja maravilhosa Aqui é o tour No shopping Tal e Tiz A Jana tá com essa loja LL Olha o nosso Instagram LL Moda Underline Feminina Confere lá Ela faz correio Tá bem preciosa Camisas a partir de quanto? As camisas são todas 35,3% Você pode variar os modelinhos Ok É tamanho único? BMG e GG Bacana E os nossos shortinhos? Eu tenho shorts de couro Short saia de couro Que tá saindo super bem Tem vários modelinhos Olha que luxo De quanto? Todos são 35 Qualquer modelinho Tem saia, short Short, short saia Clássica, executiva Toda, luxo Aquela calça assim também Calça de vinho De quanto? 45 Olha Atacado Envia a partir de 10 peças Isso Chama no zap LL Letícia, tá gente? LL Modas Aceita cartão? Só dinheiro Só dinheiro Tá preciosa Olha só, preciosa Estamos aqui com essa banca Vestido louco Olha que luxo Vestido louco Qual o valor? 55 55 no atacado As saias 35 3 por 100 Olha que saia Maravilhosa Essa saia tem tamanho? Tem tamanho Do P até o GG Ó, do P ao GG Arrasou E os vestidos Tem tamanho do P ao GG? Também 55 reais Camisas? Do P até o GG também Tá 3 por 100 3 por 100 Uma mais linda Que a outra Então chama aí, ó No Shopping Tá o Otis Amanda Tem Instagram Amanda Underline MF O Otis aqui O box é 58 59 É luxo Meninas Faz correio? Não Só entrega Entrega no ônibus Olha que bacana Essas aqui É quanto? 35 Também? Olha 35 Qualquer modelinho de saia 35 Arrebentou, hein? Amanda Olha só Amanda MF Moda feminina Olha só Preciosa Mais uma banca Maravilhosa Fabricação própria Aqui todos São fabricantes Menina É o Shopping Tautis Cojutinho Bom dia Preciosa Esse aqui é o cojutinho Tá de quanto? 70 Esse outro do lado Também 60 Calças 50 Namisas 15 Camisa Viscolinho 35 E esse macacão? 70 O macacão Em linho Arrasou É MF Aqui Tem Instagram É fabricação própria Olha que luxo Vou passar o Instagram Aqui na loja E o Zap Meninas Olha só A banca dela Aqui, ó MFOSA Monta o Instagram Temos 3 Whatsapp aqui Pode chamar No Instagram Blusa Saia Vestido Blazer Macacão É fabricante, hein? MFOSA Pra vocês Mais uma banca luxuosa Ah, só no dinheiro, né, Amanda? Só dinheiro Olha só Preciosa Mais uma banca aqui Maravilhosa Saias Camisas Femininas Tudo em alta Agora coleção Voltou no Inverno Olha que luxo Nossas peças aqui Camisas Vamos tá A partir de quantas camisas? Camisas Blusas Blusas femininas Bem luxuosas Que tecidos são esses? Olha, gente, certinho Então qualquer um é 35? Qualquer camisa 3 por 100 Olha as cores, meus amores Luxo, né? Tendência É aqui, ó Leblanc E as nossas saias Saia também 35 E 3 por 100 Ou só 35? Ó, a saia 35 Também a Leblanc Entrega no ônibus? É Ó, entregamos no ônibus A partir das peças? Olha só Segue o nosso Instagram Pra você ficar bem antenada Aí na moda É só dinheiro, né, preciosa? Sim Só dinheiro Olha só, preciosa Aqui a banca também China Modas Com as camisas maravilhosas Ao preço top, hein? Qual o valor? 35 Qualquer um outro 35 Olha que luxo Nossa Banca aqui China Moda Arrasa É só dinheiro, amada? Ou aceita cartão? Só dinheiro Olha, vários tons Ela tá vestida numa aqui Maravilhoso também E essa jeans? 45 Ó, a jeans tá 45 reais Tamanho único, né? Das suas peças? Tem tamanho Tem tamanho? Olha, menina Vai ter PMG e GG também Então, pra você que usa Um tamanho maior Aqui é o lugar China Modas Chamise de qualidade Banca 61 Aqui no Shopping Tao It Is Arrasa Segue o nosso Instagram China Modas Deixa eu mostrar Esse chamise que tá nela Aqui tá um arraso, menina Aqui é só pra vocês Verem um detalhe Como fica a chamise Que arrasa Linda, né? E ela Veste super bem Linda, linda chamise Ó, bem comportado Tamanho bem clássico Vem pra moda Olha só, preciosas Estamos aqui Na Maria Luisa Olha Star by Malu O nosso Instagram Vai ter camise Vai ter calças Olha que luxo Chamise também Vem pra moda Aqui na Star by Malu Segue o nosso Zap Faz correio Entrega no ônibus A partir de 10 peças Sim A partir de 10 peças Estamos aqui na banca dela O número é 8079 8079 Então vamos pra moda Calça De couro De quanto? 45 45 Aí 50 Vamos ter as camisas De quanto? Camisa de 35 Olha aí, ó Várias peças luxo A loja dela Tá toda repleta Calça Flair Bem bacana também De qualidade Alfaiataria Essa de quanto? 50 50 reais Camisa de 35 De quanto? 35 35 Ok Chama lá no Instagram Star by Malu É só no dinheiro, né, Amada? Só no dinheiro Só dinheiro aqui, preciosas Olha só, preciosas Mais uma banca aqui De arrasar Chamisas Temos jeans Olha que luxo De linho De linho e jeans Amelie Fashion Olha o nosso Instagram Vocês já vão conferir lá as fotos Nós modelo Faz correio também? Sim Faz correio Entrega no ônibus Chama o zap aqui Olha, temos camisas A partir de 29,99 Temos de 24,99 E a chama está de quanto? O primeiro está 35 Preço por 100 Esse mostradinho Aí o jeans E o linho Estou 45 Até o GG também Jeans e linho 45 Do P ao GG Aceita cartão É só dinheiro? Só dinheiro Só dinheiro aqui na banca Olha só Milly Fashion Segue o nosso Instagram Milly Underline Fashion Banca 78 Olha só Mais uma banca luxuosa Aqui no shopping Tautiz Aqui é o shopping Dos fabricantes Camisas Feminina Um arraso A 35 reais Olha só Meninas Vários padrões PMG Olha Vários Tem para o size também Tem para o size Olha só Vai até o G4 Olha Temos para o size também Até o G4 Arrasou, hein? Aqui é novidade para vocês Então vou colocar Que essa banca também tem para o size E as calças? 35 Tem para o size também? As calças? Ainda não Mas é o P até? O GG Até o GG Olha, então as camisas Vão ter para o size Para o size vai ser o mesmo valor? Arrasou, menina Então é 35 reais Nossas camisas Até o G4 3% 3% Adorei, né? Que quando tem plus size A Jana já vibra Te veste oficial É o Instagram E tem o nosso zap Envia para todo o Brasil Aceita cartão? Gente, completou, hein? Aceita cartão Envia Faz correio Transportadora Te veste É a sua moda, hein? Vem para a loja Olha só Mais uma banca luxuosa Aqui no Shopping Tautes Aqui é o Shopping dos Fabricantes Camisas femininas É um arraso A 35 reais Olha só, meninas Vários padrões PMG Olha, vários Temos plus size também, tá? Temos plus size Temos plus size Olha só Até o GG Olha, então as camisas Vão ter plus size Plus size vai ser o mesmo valor? Arrasou, menina Então é 35 reais Nossas camisas Até o G4 3% 3% Adorei, né? Que quando tem plus size A Jana já vibra Te veste Oficial É o Instagram E tem o nosso zap Envia para todo o Brasil Aceita cartão? Gente, completou, hein? Aceita cartão Envia Faz correio Transportadora Te veste É a sua moda, hein? Vem para a loja Olha só, preciosa Free Modas Mais uma banca aqui Maravilhosa para vocês Estou no Shopping Tautes A banca 65 Tem o Instagram também Vamos ter esse moletom arrasador aqui Na moda De quanto moletom? 40 reais O vestido também Entre cor 40 reais 45 jeans Já chamei esse E o outro? 35 É Free Modas Temos também esse casaco Casaco cardigan Com touca Tá 40 reais Ali é um Por que chama aquilo ali? Aquele tecido Meninas Ali é o Mousse É de mousse? Eu acho que é Olha só Temos o chamise aqui De 35 reais 3% também Aqui é só dinheiro? Só no dinheiro Banca 65 Aceitamos Enviamos para todo o Brasil A partir das peças, né? Banca 65 Free Modas Olha o nosso Instagram Segue lá Para você ficar antenado Aqui na moda Tchau Tchau Tchau